Quem não faz, toma! No primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista Sub-20, o Red Bull Brasil criou inúmeras chances, mas o São Paulo foi melhor nas finalizações e venceu o jogo por 1 a 0. Confira os melhores momentos da partida. Logo aos 3 minutos, o Meia Gabriel chutou de fora da área e o goleiro de São Paulo mandou para escanteio. Aos 21, o Meia Augusto chutou de fora da área e novamente o camisa 1 do São Paulo apareceu bem. Aos 33, o volante Alain arrancou pela intermediária e chutou por cima do gol. Aos 45, o atacante Lucas Venuto fez linda jogada individual e invadiu a área e chutou, mas a bola bateu na zaga e foi para escanteio. O cenário foi o mesmo no segundo tempo. Logo a 1 minuto, Gabriel fez jogada individual e chutou, mas o goleiro do São Paulo defendeu. O tricolor ameaçou aos 4 minutos, mas o goleiro Kevin fez linda defesa. Na sequência, novamente o camisa 1 do Red Bull Brasil apareceu bem e evitou o gol. Aos 8 minutos, o atacante Lucas Venuto tocou para Augusto, que girou o corpo e chutou por cima do gol. Aos 23, o volante Jarlison cobrou falta e o goleiro de São Paulo mandou para escanteio. O gol do São Paulo saiu em jogada de bola parada. Após cobrança de falta da entrada da área, o goleiro Kevin rebateu e, na sobra, o atacante do São Paulo fez 1 a 0. O Red Bull Brasil ainda teve chances para empatar. Aos 34 minutos, o atacante Johnny chutou da entrada da área e o goleiro defendeu. Aos 45, o Lucas Villela cruzou da esquerda, o meio Augusto cabeceou, mas a bola passou por cima do gol. O técnico Fernando Seabra analisou o primeiro jogo da semifinal do Paulista. Foi um jogo equilibrado, né? O São Paulo em alguns momentos teve domínio, a gente em outros momentos teve domínio. No geral, a gente criou mais chances que o São Paulo, né? E faltou um pouco de eficiência. E o São Paulo teve a felicidade de fazer um gol numa bola parada, né? Eu acho que o time teve coragem, o time teve iniciativa, foi ousado, buscou o resultado até o final. E é a mentalidade que tem que prevalecer para o próximo jogo. O segundo jogo do confronto entre Red Bull Brasil e São Paulo acontecerá no próximo dia 24, em Cotia. O time campineiro precisa de uma vitória por dois gols de diferença para chegar à final da competição.